Pessoal, no bloco anterior eu estava falando para vocês sobre os três pilares da holding familiar. Eu falei para vocês sobre proteção, eu falei para vocês sobre poupança e disse que ia falar sobre o terceiro pilar, que é o pilar da paz nessa aula. Nessa aula também eu vou falar para vocês onde que a holding familiar está na lei. Então vai ser um pouquinho mais pesado, porque eu vou ter que passar algumas leis. Então aproveita, papel e caneta na mão, aproveita que vocês estão assistindo aí pela internet, pausa, volta, anota de novo para vocês entenderem que não é tese, está tudo dentro da lei, não é sonegação, é elisão fiscal, é a prática, a boa prática do planejamento tributário. Vem aqui comigo, dentro da casinha da paz, eu tinha feito lá a casinha, o templo da paz, você tem as declarações de vontade, você tem a destinação dos frutos, você tem acordo de sócios ou acionistas e principalmente a manutenção do poder e decisão na mão do patriarca, da matriarca, da família. Acho importante destacar aqui para vocês que a questão da paz não é aqui que eu estou trazendo para vocês uma religião ou então uma forma lúdica de se encontrar a paz na família. Holding familiar não serve para acabar com briga. Se tiver que brigar, os irmãos vão brigar, os tios vão brigar por quaisquer motivos que a gente nem sabe, mas ela cria condições de que se respeitem as declarações de vontade do patriarca e da matriarca da família. Essa declaração de vontade, ela pode significar o seguinte, esta casa aqui vai ficar, esta casa aqui vai ficar com, vamos construir uma bolinha aqui para representar uma casa, vai ficar com o filho número 1, esta casa aqui vai ficar com o filho número 2, esta casa aqui vai ficar com o filho número 3 e esta é uma declaração de vontade que tem que ser respeitada. Todo tipo de vontade pode ser declarado nas cláusulas societárias de uma holding familiar, desde que respeitem a legítima, desde que não gerem prejuízos para os direitos fundamentais das pessoas envolvidas. Outra coisa que pode ser e deve ser observada na implementação de uma holding familiar é a questão da destinação dos frutos dos imóveis. Existem muitas questões, muitas vezes, muitas oportunidades em que eu pude me deparar com declarações de vontade dentro dos contratos sociais, em que o patriarca, matriarca da família definia que aquele imóvel que estava sendo entregue para compor o patrimônio daquela sociedade teria como fim o sustento de um filho ou de outra filha doente e que isso teria que ser respeitado pelos outros filhos. E todos assinam e estão todos de acordo e aquilo fica como uma proteção até para a saúde de um dos filhos. Eu acho que é importante a gente ter isso e por escrito, porque na falta do patriarca e da matriarca, ou então o tempo passa, as pessoas esquecem, fica aquele telefone sem fio e a gente já não lembra mais o que falou direito, pode acontecer um monte de coisa, mas fica ali declarado. E tudo isso pode ser concentrado num documento que se chama acordo de sócios. O que é um acordo de sócios? É um contrato? É um acordo? É um papel em que a gente qualifica quem estava naquela reunião? Todo mundo assina e ali se define qual que vai ser a destinação daqueles bens. Desde que aquilo não importe em prejuízos a interesses de terceiros, que não vá gerar lesão a credores, que não vá gerar lesão a legítima de ninguém, daqueles envolvidos que vão assinar aquele documento. O documento é perfeitamente possível de ser elaborado e melhor, registra isso na junta comercial do estado em que a empresa for constituída, para que aquilo tenha valor de escritura pública. Quer dizer, pode ser oponível. Se alguém depois falar, não, mas o pai falou, mas não era bem assim. Não, está aqui escrito. E foi bem escrito. E você assinou. É muito mais forte lá na frente. Pô, Diogo, fica um negócio meio pesado. Preciso escrever algumas coisas? Acho que é melhor a gente escrever algumas coisas. Algumas coisas, na verdade, a gente não precisava escrever. Ou se escreve, não tem que usar. Mas, nesse caso específico, quando você está profissionalizando a gestão do patrimônio da família, é melhor escrever. Tudo isso para que haja sempre a manutenção do poder de decisão. Eu falei para vocês que eu ia trazer ao final o que as pessoas procuram quando tem uma holding familiar. Vem aqui na tela comigo. Elas têm a proteção, elas têm a poupança e elas têm a paz. Mas, no final das contas, elas buscam algo que não se compra e que, se tivesse como comprar, seria o maior, talvez, ativo de um mercado, seria o maior mercado do mundo, que é o tempo. Quer dizer, se você pudesse comprar tempo para poder negociar melhor as suas dívidas, você compraria. Se você pudesse comprar tempo para você não ter que trabalhar tanto para pagar os impostos que você tem que pagar, se você não fizesse uma gestão profissional ou, então, que tivesse mais incentivos fiscais como é a gestão do patrimônio de uma holding familiar, você compraria. E quanto tempo que a gente gasta para recuperar questões, há vidas entre os herdeiros, entre os nossos irmãos, com os tios e depois esses tios, eles acabam, esses parentes que acabam, você acaba nem falando mais e passam-se os anos e você perde o contato com a família. Enfim, tudo isso, no final das contas, esse tripé proteção, poupança e paz, ele traz tempo para as famílias que embarcam nesse mundo da holding familiar. Eu acho que é importante ter isso como fundamento para quem quer trabalhar com o assunto, para quem trabalha com isso. No final das contas, as pessoas estão buscando tempo. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Qual é a previsão legal da holding familiar? Onde que a holding familiar está na lei? Bom, eu posso dizer para vocês, eu trouxe uma lista aqui para vocês, acompanha comigo. A primeira lei onde as sociedades conhecidas como holding familiar, elas foram identificadas no ordenamento brasileiro, foi a lei das SA, em 1936. Quer dizer, já faz tempo, não é tão novo assim. Tem gente que até estranha quando eu falo isso, porque parece que é um negócio tão novo, holding familiar, uma coisa tão moderna, mas, na verdade, ela é muito mais antiga do que vocês imaginam. Depois, na Constituição Federal, vieram as regras que até hoje servem de incentivo para gestão do patrimônio na pessoa jurídica, que são as regras dos benefícios fiscais, tributários, eu vou falar mais especificamente mais para frente. No Código Civil também, você tem a noção, você tem a definição de sociedades coligadas, controladas, que dá, de onde você pode inferir a existência de holdings familiares e holdings em si. E no Código Tributário Nacional, que até anterior à lei das SA, é uma lei de 1966, que ainda está vigente, você tem as previsões de isenções de impostos que são aproveitadas pelas sociedades conhecidas por holding familiar. Inclusive existe no Código Nacional de Atividade Econômica, o CNAE, que é um código que foi instituído até pela Receita Federal, pelo Ministério da Fazenda na época, para poder classificar as empresas, dependendo da atividade delas, que é atribuível especificamente às holdings familiares. Eu vou trazer aqui para vocês, para vocês poderem anotar, e quando forem constituir a holding familiar de vocês ou de alguém, vocês poderem colocar ali como atividade principal ou secundária, como vocês acharem melhor na hora de implementar a holding do caso de vocês aí. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a Lei das SA. Por que a Lei das SA, a partir dela, você pode inferir a existência de holding familiar? Vem aqui comigo. Na Lei das SA, lá em 1976, Lei 6.404, você tem um artigo segundo, quer dizer, logo de cara, no artigo segundo, parágrafo terceiro, dizendo o seguinte, a companhia, a empresa, pode ter por objeto, e aqui entre aspas, participar de outras sociedades, olha só, pode ser uma holding pura. Ainda que não prevista no Estatuto Social, a previsão é facultada, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se, beneficiar-se de incentivos fiscais. Gente, o que é isso aqui? O que quer dizer isso? Para beneficiar-se? Quer dizer, a empresa pode ser aberta somente para se beneficiar de incentivos fiscais, e está tudo bem. Desde 76, o nosso ordenamento permite isso, você pode abrir uma empresa só para você ter incentivo fiscal, só para você concentrar patrimônio. É permitido isso. Então, quem vier falar que isso aí, ah, isso aí é uma artigo, é nada, está na lei, isso aí é falta de conhecimento, isso aí é, enfim, são outros interesses envolvidos, está dentro da lei, não fui eu que inventei, não é o Diogo que inventou isso, não é o Legale que inventou isso, está escrito na lei, pessoal. Então, muito cuidado com quem vier falar, não, isso aí não é bem para isso, somente quem você escuta isso do físico, o físico gosta de falar que não, tem um abuso ali querendo trazer a elisão para a ilusão, que é outra coisa, né? A ilusão é o abuso da ilisão. Não sei por que inventaram dois nomes tão iguais assim, mas elisão, de forma abusiva, se chama ilusão. E aí, a ilusão fiscal, ela pode chegar até qualificada como sonegação fiscal, caracterizado crime, e às vezes isso acontece. Mas, uma rolinha familiar bem feita, só tem a ilusão fiscal. Vamos combinar assim. No Código Civil, vem aqui comigo, para trazer o Código Civil, porque eu queria falar para vocês onde que a lei, ela traz a inferência de sociedades, como aquele desenho que eu fiz na primeira aula ou na segunda para vocês, no artigo 1997 do Código Civil de 2002, tem gente que ainda fala que é novo o Código Civil, mas já tem mais de 20 anos, olha só, como passa rápido o tempo. Coligadas são as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação. Então, controladas, filiadas ou de simples participação. Todas essas sociedades são coligadas. O artigo 1098 diz o seguinte, controlada é a sociedade que tenha outra como maioria dos votos nas deliberações e o poder de eleger a maioria dos seus administradores e cujo controle esteja em poder de outra. Essa é uma sociedade controlada. Desculpa, exatamente, uma sociedade controlada. Ela tem que estar no poder de outra e a maioria dos votos ela tem, a maioria dos votos na deliberação com outra empresa. O 1099 fala aqui que é uma sociedade filiada ou coligada. Quer dizer, aqui em cima falou só filiada e dizendo que, ô, coligada, aqui tem um, de certa forma, uma certa confusão, mas vamos tratar aqui para essa aula que sociedade filiada, ela tem outra sociedade participando em 10% ou mais do seu capital, mas sem controle. Então, enquanto a controlada, ela tem o controle, tem outra com maioria dos votos nas deliberações do poder, então é um controle, a filiada não tem esse controle, mas ela tem outra sociedade participando dela em 10% ou mais. É uma sociedade filiada. E, por fim, se uma sociedade tem menos de 10% de participação com direito a voto, ela é só de simples participação. Tudo isso aqui dentro do Código Civil, volta aqui comigo, a gente pode inferir a existência daquela sociedade que eu contei lá atrás, que serve para participar dos lucros de outra. Ela pode ser uma sociedade sem participação, ela pode ser uma sociedade filiada, uma sociedade coligada. Todas essas sociedades podem ser holdings, podem ser holdings familiares, podem ser holdings puras ou holdings mistas e holdings mistas de holdings familiares. Tá bom, gente? Legal, estamos evoluindo bastante aqui, a aula está boa. Na Constituição Federal de 1988, eu trouxe aqui para vocês o artigo 156, vou apagar o parágrafo segundo só um pouquinho. Artigo 156 diz que o seguinte, os municípios têm a competência para instituir impostos sobre a transmissão de direitos reais ou cessão de direitos de bens. Este é o artigo da Constituição que fala sobre o ITBI. Depois vem o parágrafo segundo que determina que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. É aquilo que eu contei na aula anterior, nem sobre a transmissão de bens e direitos da corrente de fusão, incorporação ou extinção da pessoa jurídica. Salvo se atividade preponderante for decorrente de locação ou arrendamento mercantil ou compra e venda desses bens. Então, aqui vocês percebem a regra, o ITBI não incide, o ITBI, o ITBI, oh meu Deus, vamos voltar aqui, o ITBI não incide, vocês perceberam a habilidade do professor aqui com essa? O ITBI não incide, essa é a regra, não incide sobre a transmissão de bens e realização de capital social. É exceção, atividade preponderante, ter corrente de compra e venda, locação e arrendamento mercantil desses bens. Muito importante isso quando a gente for trabalhar com o ITBI, saber que está onde? Na Constituição Federal e em mais nenhum outro lugar, porque não tem lugar mais alto que a Constituição Federal. Agora, existe questionamento a respeito do ITBI? Muito. Se eu pudesse contar para vocês uma dica, a pedra no sapato das oures familiares é o ITBI. Hoje em dia é o ITBI. As prefeituras, elas estão cada vez mais buscando descaracterizar esse direito constitucional das empresas de concentrar em patrimônio e criarem cada vez mais, vamos dizer assim, justificativos para negar esse benefício, esse direito constitucional. Isso é algo que, gostem ou não, está acontecendo. Então, tem que ficar muito ligado para cumprir exatamente os requisitos que as prefeituras pedem que sejam cumpridos, observar algumas exigências. Muitas vezes as exigências acabam indo além do que a lei, do que a própria legislação determina. Então, a gente tem que ficar alerta e não perder a vontade de aplicar uma ferramenta tão boa como a rodinha familiar por causa de percalços aí, de uma resistência do fisco para algo que está desde 76. Quer dizer, a empresa pode constituir, vocês viram nessa aula, a empresa pode ser constituída para ter benefícios fiscais. Isso não significa que ela está abusando do direito. Quer dizer, ela está cumprindo com aquilo que a lei fala. Olha, empresa, família, coloca o seu patrimônio dentro da minha empresa que eu vou te dar benefícios fiscais. Eu não vou te cobrar ITBI, desde que você não faça atividades imobiliárias. Então, aí você vai falar com a prefeitura, a prefeitura reconhece para você. Aí você chega na prefeitura, quer o benefício fiscal para mim. A lei está dizendo e a prefeitura fala não, porque aí vamos ver qual que vai ser a justificativa. Tem que ser uma justificativa plausível. Se não, vamos ter que judicializar. Vou falar sobre essa e mais outros benefícios fiscais e outras vantagens da rodinha familiar na próxima aula. Eu vejo vocês.